Hoje de remix evolute o porra Ele é mesmo que com uma dessa parra Essa mina é modana, essa mina é modana Foi aqui no baile do bega que ela toma leite na cara Essa mina é modana, essa mina é modana Foi aqui no baile do bega que ela toma leite na cara Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite na cara Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite na cara Bibi, abiti toda ca, o baguete nebrozu Taku, taku, nisi se obusitam ošu Taku, taku, nisi se obusitam ošu Taku, 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 nisi se obusitam ošu Taku, taku, nisi se obusitam ošu Taku, 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 nisi se obusitam ošu Taku, taku, nisi se obusitam ošu Gjimix explod ת מā Taku, 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 taku Taku, 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 tak auf Toma lei, 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 Toma lei Tá panca com o dva, nesse seu o sito Tá panca com o dva, nesse seu o sito Tá panca com o dva, nesse seu o sito Tá panca com o dva, nesse seu o sito O G-D-Rex é volô de um pô Ele é meu Luccolônia, no Dolônia, no Dolônia, no Dolônia, Zapata TGNX é bom, não tem como a deputada